Pessoal, e agora dando sequência com as questões do ENC, Exame Nacional de Qualificação do Prof. Mate, eu vou trazer a letra C desta primeira questão aqui, aliás, desta segunda questão do ENC 2021.2. As questões A e B já estão aqui no canal, vou deixar o link na descrição. E agora eu vou resolver a questão C. Já peço que você deixe aquela curtida, se inscreva no canal. E vamos lá para esta questãozinha aqui, pessoal. Diz o seguinte, mostre que para todo A maior do que zero e todo N natural, tem-se que F de A a menos N é igual a menos N F de A. E aí? Olha só. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente mostrou na letra A que F de 1 é zero, né? Então, eu posso escrever assim, olha, zero é igual a F de 1. Tudo bem? Zero é igual a F de 1. Aí, preste atenção, olha, este 1, pessoal, este 1, eu posso escrever como sendo A elevado a N vezes 1 sobre A elevado a N. Concordam? Posso fazer isso daqui. Olha só, pela definição desta função, eu posso fazer abrindo uma soma, né? Porque veja que vale se X e Y forem reais, ó. E logicamente aqui, A elevado a N é real, 1 sobre A elevado a N é real e positivos, viu? Reais e positivos. Então, eu estou dentro das hipóteses do problema. Tanto este carinha aqui é real positivo, quanto este carinha aqui é real positivo. Portanto, eu posso aplicar a definição desta função, porque ela está bem definida para esses dois valores aí. Então, pessoal, isso daqui é F de A elevado a N mais F de A elevado a 1 sobre A elevado a N, né? F de A elevado a N, eu já provei no item B, que é N F de A. Então, aqui, eu posso colocar como sendo N F de A. Mas, isso daqui, na verdade, é F de A menos N, né? Já poderia até ter colocado diretamente assim. F de A a menos N. Então, vejam só. Eu parti de zero. Não foi? Parti de zero. E eu estou com isso daqui agora. Estão vendo que é tudo igual? Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que N F de A mais F de A a menos N é igual a zero. Porque eu parti de zero e fui mantendo a igualdade aí, usando definição de função, ou estão usando aí o item B também, porque a gente sabe que já que é verdade. Aí, vejam só. Eu quero isolar o F de A menos N, né? F de A menos N. Como é que eu faço? Passa para o outro lado. Menos N F de A, né? Subtrair N F de A a ambos os membros. Aprovado. Letra C também para vocês. Tudo bem? Então, espero que tenham compreendido. Respondei aqui letra A, B e C. Vão ficar todos aqui na descrição os links para você poder conferir de um por um. Não fiz tudo num vídeo só para não ficar muito cansativo para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima. Deixa aquela curtida. Se inscrevam no canal. Até mais.